Em Teoflotone, um moto-taxista foi resgatado após cair dentro de um buraco com a moto, né, na estrada de acesso. Aí caiu com a moto, né, dentro do buraco, né. É lá onde vai ser o hospital? Isso aí é lá onde vai ser o hospital, né. Houve danos materiais sem ferimentos graves. Foi o Antônio Peça que vai contar pra gente. Nicomédias e equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas ontem para resgatar um moto-taxista que caiu dentro de um buraco. Esse local é a estrada de acesso ao que vai ser um dia o hospital regional de Teoflotone. É uma estrada de terra, tem pouca manutenção e com a questão da chuva a erosão acabou por danificar parte da pista. E o moto-taxista acabou por cair dentro desse buraco. Danos materiais, ferimentos leves e um grande susto, Nicomédias. Olha a profundidade do buraco que esse moto-taxista caiu. E o que se pede é que as pessoas, ao passar por essa estrada, prestem atenção, tenham cuidado. A situação está delicada no local. É recomendável até nem utilizar, porque é muita lama, muito entulho, muita sujeira e risco de um acidente como esse. Fantônio Peça para o Balanço Geral. Que susto, né? Tem que tomar cuidado, né? Ainda mais se tivesse esse lamaçal aí, né? Olha só. Rapaz, rapaz. É, gente, isso aí dependendo do jeito que a pessoa bate aí, né? Esse buraco aí podia ter tido um prejuízo maior aí, perdendo a própria vida, né? Mas terminou bem, né? Terminou bem, a gente viu ali a toma do SAMU, os bombeiros.